Nós estamos abrindo um caminho de relacionamento, porque a Argentina tem, na verdade, um mercado mais importante é com o Rio Grande do Sul, mas é na área de tecnologia, na área de couro, na área de sapatos, na área do transporte, na área da automotiva, melhor dizendo, mas também as dificuldades que tem um pouco do Mercosul, a nossa disposição é de abrir o caminho, porque já tínhamos conversado com o embaixador da Argentina, ele que está protagonizando, existem autoridades brasileiras, autoridades políticas que estarão e nós vamos conversando com todos os ministérios da Argentina, abrindo uma caminhada também de facilitar que os produtos gaúchos tenham cada vez mais um mercado melhor e também absorver parte do mercado que eles têm também e facilitar as relações entre nós, que sempre tivemos uma boa relação e nessa caminhada como um todo, acredito eu, é possível sim estabelecer que o Mercosul seja mais ativo, esteja mais presente, porque ele é importante estrategicamente para o Rio Grande do Sul, para a Argentina e para o Uruguai. Obrigado. Obrigado.